Então, vamos pra mais um vídeo de uma série especial de Natal. Tem uma playlist aqui no canal, se você não viu, clica lá. Tem várias coisas só para o Natal. Então, esse daqui, ó, é um tecido que eu já tenho de anos anteriores. Sabe quando você vai guardando, depois eu faço, depois eu uso e acaba não usando? Então, esse pedaço de tecido aqui, ó, ele tem 1,5 na largura, né, e 1,10 de comprimento. Daria pra fazer várias coisas, mas eu decidi fazer uma toalha de mesa. Pra uma mesa de quatro lugares que eu tenho aqui em casa, vai dar certinho. Vai cair um tanto considerável, coisa de 10 centímetros de um lado, mais 10 de outro. Vai dar um caimento não muito longo, mas pro dia a dia, pra usar na semana de Natal, até pra presentear. Às vezes, você fica guardando aquele pedaço de tecido e não sabe o que fazer. A hora é agora. Tem que aproveitar, usar o que tem na mão, pra poder fazer as coisas girarem. Então, vai ser uma toalha de mesa. Eu vou fazer só a bainha. Eu vou posicionar aqui e mostrar pra vocês como que eu faço uma bainha simples, prática, muito rápida. E aproveitando, que o vídeo tá no começo, se você ainda não tá inscrito aqui no canal, aproveita. Clica aí, curte, compartilha, assista as playlists aqui do canal. Tem várias coisas bacanas que eu acredito que vai ser útil e você vai gostar. Então, vamos começar. Vou posicionar aqui. Acho que desfocou, mas eu consegui arrumar. Então, ó, no comecinho aqui, ó, vendo bem aqui meu dedo aqui atrás, eu dou um retrocesso, mas eu deixo virado, tá? E aí, ó, aqui é um pezinho de máquina, ó. A mesma distância, você posiciona o pezinho e vai alinhar aqui, ó, no tecido, o finzinho do pé. Tá vendo? E aí, vai dobrando, vai costurando. E aí, depois você vai ajeitando aqui, fazendo a dobrinha e vem, tá? A bainha é simples, gente, ó. Dobrou uma vez, dobra outra, segura e vem. E aí, é só você ir costurando até o final, onde você vai ter que fazer a volta, né? Dos quatro lados. Quando chega no canto, eu vou costurar aqui e vou chegar num canto pra ver, mostrar pra vocês como que eu faço. Aqui, tô chegando perto do meu primeiro cantinho, tá vendo, ó? Segurei dobradinho, tá? Feita a dobrinha pra costurar na sequência. Só que chegando, ó, uns três dedinhos antes de terminar, você já vem, ó, faz uma dobrinha pra cá e faz outra pra cá, tá? Ó, aqui sobrou, tá vendo, um pedacinho da linha do tecido, depois a gente corta. Então, vem reto, passou em cima, dá um retrocesso, volta e para na posição de você virar, ó. Segura o pezinho, a linha, agulha abaixada, e aí, virou o tecido. E aí, você, de novo, dá um, vai pra frente, volta e continua. E aí, você faz de novo o mesmo processo. Dá uma viradinha, faz a próxima dobrinha e continua até chegar no próximo canto, ó. Lembra que eu falei, ó, o cantinho ficou aqui, ó, a linha? Você vem e corta, tá? Essa tesourinha tá um pouco ruim, tem que pegar a grandona mesmo. Corta, ó. Desse outro lado, ó, eu tô costurando com linha vermelha, que já tava na bobina embaixo. E aí, ela vai ficando assim, ó, de um lado, ó, o tecido tá vermelho, poderia ser, né, uma cor mais neutra. Ou a invisível, ó, que aqui não dá nem pra ver, talvez só a marcação de onde que tá passando a costura mesmo, tá? Vou terminar pra vocês verem. E aí, ela vai ficando assim, ó, que aqui não dá pra vocês verem. Aí, aqui já tá chegando perto da última dobrinha lá, naquela dobrinha inicial que a gente fez, ó. Continua fazendo a bainha, vira um pedacinho, ajeita, ó, desse lado dá pra ver certinho, ó. Em cima de um pezinho de máquina, tá vendo? Aqui, ó, o tecido fica rente, não passa pra cá. E aí, você faz a dobrinha e continua, fica bem em cima do pezinho, tá? Essa distancinha aqui, só. Então, vai dobrando e vem fazendo. E aí, estamos chegando pertinho aqui do canto pra poder finalizar. Ó, o canto tá aqui. Lembra que a gente já fez aquela parte de deixar ele dobrado? Na hora que você estica o tecido aqui, ó, você só ajeita que ele vai cair na posição certinho, ó. Tá vendo? A linha aqui em cima da máquina. Esse tecido aqui, gente, é gorgorinho, tá? É uma estampa de Natal, mas é um gorgorinho. Ele é mais estruturado, você vê que ele é um pouco mais grossinho. Ó, já caiu certinho. Aí, você vem até o final, dá um retrocesso, volta. E dessa forma que eu fiz aqui, não dá pra saber qual canto que foi iniciado a costura. Eu vou virar do lado, vocês vão ver, ó. Tá vendo? A gente fez aqui. Aqui. Ó, todos estão iguais, ó. Por dentro, tá vendo? Todos estão a mesma coisa. Deixa eu achar mais um aqui. Ó, se eu mudar a posição do tecido aqui, nem eu vou saber mais qual foi a posição que eu comecei, ó. Porque todos vão estar iguaizinhos, tá vendo? Gente, gostaram? Ó, tá vendo? Então, pra quem não tá inscrito no canal e ficou até agora, se inscreve. Deixa um comentário, compartilha com alguém que vai deixar sua mesa linda, seu Natal mais alegre, mais colorido. Não esquece, tem uma playlist só de Natal, de coisas que vocês conseguem fazer aí facinho. Me marca nas redes sociais que eu vou adorar ver, tá? Um beijão, pessoal, e fica de olho até o próximo vídeo. Tchau!